Salve quebrada, estamos aqui com mais um vídeo Esses dias agora foi 1º de abril, tão conhecido como o dia da mentira Primeiro, me diz, que desgraça é essa de dia da mentira? Sério, não, na moral, não, pera, esse povo tem problema? Tem demência? Só pode, deixa eu tentar raciocinar aqui Algum retardado, problemático mental, criou um dia pra homenagear aquilo que as pessoas tanto abominam? Não, tem demência, tem algum problema muito sério, não falta um parafuso, falta um motor todinho do cérebro, cara Na moral, qual o problema de vocês seguirem com isso, cara? Eu não entendo, que coisa de retardado, mano Não, e eu aposto que 99% das pessoas nem sabem o que é isso, quando é, quando foi criado, quem criou e por quê Eu aposto, então eu vou resumir aqui pra vocês Anos atrás, lá no século XV, a chegada do ano novo era comemorada em uma semana, do dia 25 de março a 1º de abril Daí, lá pra 500 e bolinhas, séculos e séculos atrás, o rei da França criou o novo calendário, conhecido como o calendário Gregoriano Daí a virada do ano novo passou a ser como é hoje, que é de dezembro pra janeiro E só um dia, infelizmente, né? Poderia ser uma semana que nem antes, mas beleza, fazer o quê? E algumas pessoas demoraram pra pegar isso, entendeu? Porque se você tem uma rotina, você muda, é difícil você se acostumar com a nova rotina Então, as pessoas que já tinham se acostumado com a nova rotina, com a nova data, o novo calendário Começou a zoar as pessoas que ainda não tinham pegado Quem sabia já comemorava de dezembro pra janeiro E quem não sabia, ficava uma semana de março a abril Dia 25 a 1º de abril Então, essas pessoas que já sabiam, começou a trollar, fazer pegadinha Convidavam pra festas de virada falsas Mandavam presentes falsos pra criar pegadinhas e zoar com as pessoas que não sabiam ainda E foi assim, mais ou menos, mais ou menos, que surgiu o dia da mentira E depois de mais de 500 anos, essa merda ainda persiste no Brasil Quer fazer sucesso? Quer fazer alguma coisa? Quer marcar a história? Traz pro Brasil, você é dos Estados Unidos? Traz pro Brasil quem vai marcar, qualquer bosta aqui, pega Aqui qualquer merda vira sucesso 1º de abril Dia do homem Poxa, mano, vocês não vão superar essa fase não? Cara, que difícil, cara, que difícil É sempre a mesma coisa, todo ano se repete Gente, já passamos da fase, ou pelo menos, deveríamos ter passado da fase Em que a gente fica triste, em que a gente desanima, em que a gente desiste Ou odeia alguma coisa porque não deu certo ou porque não aconteceu conforme a gente queria Eu vou te dar um exemplo aqui Quando você estava lá na sua infância aprendendo Ou você está aprendendo a andar de bicicleta Aí você vai cair pela primeira vez, você para Você não para Você vai, levanta e continua andando Aí você cai de novo, continua andando Você cai de novo, continua Você pode cair mil vezes Você vai continuar até você aprender Porque você quer É algo que você gosta Você pode cair mil vezes Você vai levantar mil e uma Três mil, cinco mil Não interessa Porque é algo que você gosta Você não vai desistir Não é porque um personagem da sua série favorita Morreu que você vai deixar de assistir ela Não é? Não é Não é porque você está jogando aquele seu jogo foda Que você quer passar uma fase Aí você vai morrer e você vai parar Lógico que não Você vai jogar de novo Vai morrer Vai jogar de novo E de novo E de novo Até você conseguir o que você quer E é assim que deveria ser a vida Mas infelizmente é tudo ao contrário Ah Léo Mas eu já tentei várias vezes E eu só me f***o Cala a boca desgraça E tenta de novo E 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 quantas vezes mais forem necessárias Para você conseguir o que você quer Não desiste Desistir é para os fracos Você não é fraco Você consegue É só tentar mano Cada perca Cada derrota É uma experiência Você já sabe o que você errou Você vai tentar de novo E vai conseguir Não é só porque um babaca Te iludiu Te machucou Te fez chorar Te fez sofrer Que os homens não prestam Se toca mano O homem nunca foi uma mentira O homem sempre foi um sonho De uma garota apaixonada No dia 8 de março Milhares e milhares de homens Homenagearam todas as mulheres E é assim Que muitas retribuem Meu Não é só porque teu ex não presta Que todos os homens não prestam Ninguém é igual a ninguém Não precisa generalizar essa merda Sai dessa bosta de celular E vai conhecer gente nova Vai para festas diferentes Vai conhecer gente diferente Pessoas diferentes Ou então baixa aí O Tinder Badoo Skype O Wallchat Qualquer coisa O WeChat Qualquer merda Vai conhecer pessoas novas Novas amizades Novos amores Novos esquemas Pegação Qualquer coisa Só não se enfia Nessa merda de teoria De que todos são iguais Todos iludem Todos traem Homem não presta Só não enfia Nessa sua cabeça Isso Beleza Porque no mundo Com mais de 7 bilhões de pessoas É impossível afirmar Que não existe homem sincero Homem honesto Homem que ama de verdade Confia É carinhoso Meu É só procurar direito Também não é assim Ah eu quero um amor Eu quero um namorado Eu quero casar Ah vou caçar um Já era Não é assim Vem com o tempo Vem com o tempo É só esperar Tudo tem seu momento Tudo tem sua hora Toda Tudo tem o seu lugar E outra Tem que ter caráter Não é só ter beleza Tem que ter caráter Tem que ser verdadeiro Então não fica caçando Por aparência Ah ele é bonito Ela é bonita Meu Foda-se a beleza Foda-se E desculpe se você estava esperando Um vídeo engraçado Um entretenimento Algo para passar seu tempo Mas eu quis trazer algo diferente Para tratar desse assunto Mas se você quer coisas engraçadas Divertidas Para passar seu tempo Se inscreve no canal Já deixa seu like Comenta aí o que você achou desse vídeo E se inscreve E ative o sininho Aqui embaixo Ative o sininho Porque aí você vai receber as notificações Dos meus próximos vídeos Que vão ser engraçados Brincadeiras Vai ter efeitos Vai ter tudo demais para você Beleza? Então já se inscreve Não sai sem se inscrever E deixar o like Mostra para seus amigos Para sua amiga Que ela que está triste Que se decepciona Ou tão revoltada aqui Que já não sei nem mais o que eu falo Então se inscreve Marca os amigos Mostra para eles A pessoa que se decepcionou Com amores Namorados Casamentos Então mostra para esse vídeo Para essa pessoa Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu Faleu Fui